Sabe que às vezes eu tenho vontade de trocar minha mãe no armário? É, ela só vive por aí que fazer para o amigo. Você já reparou nas roupas que ela usa? Claro, né? Não tem como não notar. E quando ela se irme de ir lá no colégio? Falar mal do meu pai, do governo, do capitalismo. Ai, eu sofro, viu? Ela pensa que está na década de 70, onde tinha seus 20 anos, onde todo mundo era viajado como ela. Mãe, os tempos são outros, tudo mudou, só você não muda. As roupas são as mesmas, as conversas são as mesmas, até as músicas são as mesmas. Acorda, mãe! Estamos em 2011!